Quebrada, no vídeo de hoje, mano, vou falar pra você aí 5 investimentos top, mano, topíssimos para o próximo ano, pra você começar 2021 da melhor maneira, com dinheiro aí na sua conta, rendendo daquele jeitão. Se você quer saber quais são esses investimentos, fica nesse vídeo aqui até o final. Salve, salve, quebrada, seja bem-vindo ao canal mais chave de educação financeira e investimentos do mundo. Quem tá na voz aqui sou eu mesmo, Murilo Duarte, favelado investidor. E é o seguinte, família, no vídeo de hoje, mano, vou ser bem diretão aqui, tá ligado? Papo 10, papo reto, 5 investimentos top pra você começar aí o ano de 2021 com o pé direito. E, obviamente, com a carteira aí, já com o dinheirinho responsa. E, mano, pra falar a verdade, eu vou até soltar um bônus, né, vou até soltar um bônus aqui, que é um sexto investimento, que na minha visão é o melhor investimento de todos. Mas não pula, não pula. Vamos ver aqui os primeiros, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e depois você vê o sexto, demorou? Então, vamos lá, mano. O primeiro investimento, né, é algo que eu falo muito aqui no canal, que dependendo do seu objetivo, você pode até se aposentar. Esse investimento são as ações, né, então se você não sabe o que é uma ação, ação nada mais é que uma parte, né, de uma empresa que quando você compra na Bolsa de Valores, você se torna sócio dessa empresa. E aí, dependendo de toda a performance, né, todo o rendimento, todo o resultado que essa empresa tiver no decorrer do ano, você vai receber dividendos, que é uma parte do lucro líquido e que você, sendo sócio dessa empresa, tem direito a receber. E eu digo mais, mano, as ações aí é um grande ativo para a gente ter na nossa carteira. E isso eu não estou me limitando somente em investimentos no Brasil, mas também ações estrangeiras. Fechou? Bom, e partindo agora para o segundo investimento que, mano, eu acredito que é um dos mais promissores também, né, por toda essa recuperação que a gente está tendo depois do coronavírus, são os fundos imobiliários, né. Os fundos imobiliários aí, principalmente os de tijolos, foram um dos mais impactados no momento do coronavírus. Mais especificamente aqui ainda, galpões logísticos e também shopping centers, né, que a gente está vendo uma recuperação agora e que os rendimentos, né, os proventos já estão voltando ali à sua normalidade. Então os fundos imobiliários têm grande expectativa de ser um dos melhores ativos aí para você ter um belo rendimento em 2021. E o terceiro, mano, o terceiro ele está sendo muito comentado agora já no final de 2020, que são as criptomoedas, né, para você que já acompanha aqui o conteúdo no meu canal aqui do Favelado Investidor, não sabe o que é uma criptomoeda, não sabe o que é um Bitcoin, calma. Aqui está aparecendo um card que eu explico o que é um Bitcoin, como que ele foi criado e principalmente também nesse outro card eu mostro eu comprando Bitcoin na prática, mesmo com pouco dinheiro. isso que é mais interessante, a gente não precisa de muito dinheiro para comprar aí criptomoedas, mais especificamente o Bitcoin, certo? E essa criptomoeda, antes da gente já fazer aqui, eu falo, nossa, será que vai subir, será que vai cair, o que é que vai acontecer? A gente deve ter consciência que o Bitcoin ele é muito volátil, né, então para a gente ter uma grande expectativa ou estimativa, né, se ele vai subir ou vai cair, é muito difícil. Eu mesmo, eu prefiro ter ele ali na minha carteira como uma reserva de valor, que é isso que eu estou tendo aí, uma composição dos meus investimentos, tá bom? E se você também não sabe o que é reserva de valor, está aparecendo um card aqui, clica lá e confere. Aqui, mano, aqui a gente ensina de tudo, tá ligado? Sem estresse. Certo, família? E partindo agora para o quarto investimento. Mano, esse quarto investimento, eu vejo que muitas pessoas acabam ignorando ele, e eu não sei por quê. Eu não sei por quê, porque na minha concepção, na minha visão, ele tem um papel fundamental na carteira de investimentos de qualquer pessoa, certo? Esse investimento nada mais é que o Tesouro Direto Selic, né? O Tesouro Direto Selic, ele é um dos tipos aí do Tesouro Direto, né? Que é um programa do governo federal, do qual quando você compra esse título, né? Você está pegando o seu dinheiro e emprestando para o governo federal, e ele vai te devolver com juros. E por que ele é tão menosprezado? Principalmente atualmente, porque em 2015 ninguém menosprezava ele não, que eu lembro. Eu lembro. Em 2020, né, a gente viu aí a nossa taxa Selic rendendo apenas 2% ao ano, ou seja, não vale a pena colocar o dinheiro no Tesouro Selic para render. Mas por que eu acredito que ele é um dos mais, um dos investimentos mais importantes, né? E um dos melhores investimentos para 2021. Porque ele ainda serve para reserva de emergência, certo? Onde você ali tem a sua liquidez em D1, né? Que é, se você pedir hoje o resgate desse dinheiro, no próximo dia útil já está disponível na conta da sua corretora. E além do mais, ele atende o critério de segurança também, né? Que é para você não perder o dinheiro, não se desvalorizar para resolver essa emergência. E aí, o que eu quero bater na tecla nesse investimento é que é o seguinte. A gente passou por um momento de pandemia nesse ano de 2020. E muita gente não tinha um tostão guardado, né? Ficou, infelizmente, aí meio que dependendo de um auxílio emergencial que já está acabando, depois foi reduzido pela metade, 300 conto, toda aquela briga. E se em 2021, espero que não aconteça outra pandemia, Deus me livre, mas se acontecer uma emergência na sua vida, pelo menos você tem o dinheiro guardado para resolver. E o Tesouro Direto Selic serve muito bem para esse propósito. Por isso que eu digo que ele é um dos melhores investimentos para 2021, certo? E o quinto investimento, ele tem aí muita similaridade com o Tesouro Direto Selic, mas é o CDB com liquidez diária, né? Então, ele serve tanto para a reserva de emergência também, quanto para a reserva de oportunidade, né? E para você ter uma ideia melhor do que é a reserva de oportunidade, é um dinheiro que você vai acumular para aproveitar alguma oportunidade na Bolsa de Valores, por exemplo. Ou então, até no próprio Bitcoin, né? Se o Bitcoin se desvalorizar, você tem um dinheiro em real, né? Uma moeda em real, ali acumulada na sua reserva de oportunidade, que você pode resgatar quando você quiser para comprar aquele ativo barato. Ah, Murilo, mas é muito difícil isso acontecer. Pô, aconteceu agora em 2020, mano. A pandemia veio aí, a Bolsa caiu mais de 40%, tudo caindo, o mundo queimando, todo mundo, mas quem tinha reserva de oportunidade foi lá e comprou, e comprou bem. Então, vamos focar aí também, família, na reserva de oportunidade. Não vamos perder mais oportunidade, demorou? E por último, aquele bônus, né? Aquele bônus marotão que eu sei que você quer, eu sei que você quer ouvir, mas é o seguinte, antes de eu falar, deixa o like aqui, certo? E se inscreva no canal também, que aí eu vou mencionar para você, vou passar essa visão desse sexto melhor investimento, que na minha visão é o melhor investimento de todos esses aqui que eu mencionei, certo? Deu like? Se inscreveu? Então vamos lá. Esse investimento aqui é, sem dúvidas, o que você está absorvendo agora, né? Espero que continue absorvendo, continue investindo nele, que é o que? O conhecimento, né? O conhecimento nada mais é toda aquela informação relevante que a gente vai absorver e que vai gerar ali uma espécie de um retorno, né? Quando a gente fala ainda mais sobre investimentos, um retorno financeiro. Então, se você está vendo esse vídeo, você está absorvendo o conhecimento para investir melhor em 2021, da mesma maneira que você pode comprar livros, pode comprar curso, pode ir em eventos. O conhecimento está presente em várias áreas, em vários segmentos, tá? Não só no mercado financeiro. Então, eu quero muito que você invista em conhecimento, que você vai se desenvolver e vai se tornar uma pessoa melhor, fechou? Esse aqui é o melhor investimento de todos, que é o conhecimento. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você gostou muito, que você entendeu aqui todos esses investimentos, o papel fundamental de cada um. Por mais que, às vezes, não é do seu perfil de investidor, não tem problema. Continue estudando, invista em conhecimento, que você estará mais preparado para investir e arriscar um pouco mais e buscar ter uma rentabilidade maior no seu patrimônio. Demorou? Tamo junto, de coração mesmo. Deixa o like aqui, se inscreva e não se esqueça. Foco, foco nas notas. Gravando? Temos! Então vai. Cinco investimentos top para 2021. Então vai. Tchau.